Olá pessoal, poderia iniciar esse vídeo dizendo o seguinte, Paulo Ricardo muito louco, completamente indignado com as reações da população de bem desse país, com outros lacradores de plantão. Ele manifestou para interlocutores, para seus amigos pessoais, para jornalistas aí que cobrem os famosos, que está realmente chateado com essa, segundo ele, perseguição que estaria sendo feita pelos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não percebeu ainda que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não são seguidores do ex-presidente, são pessoas de pensamento libertário, que não aceitam mais esse modelo de lacração representado pelo Palmin, por esse cantor aí, não é? E outros mais da música brasileira, que são pessoas que realmente acham que têm um controle do mundo. Paulo Ricardo, é, RPM, eles foram muito famosos no RPM, e o Paulo Ricardo, principalmente, que era o cantor da banda, então ele acha que isso dura para sempre. Tem uma frase interessante do Charles Chaplin, que eu sempre cito aqui no canal, que diz o seguinte, não é o poder que acaba, é o tempo que passa, então não é o encanto do artista que acaba, é o tempo dele que passa, porque as pessoas vão se encantar com outros artistas. E muitas atitudes desses artistas lacradores provocam também o desencanto da população, o desencanto dos seus próprios fãs. Eu vou citar aqui um exemplo, se você ainda não percebeu, Paulo Ricardo, a campanha que você fez para o Lula, no ano de 2022, você ter contradito o que já havia dito em 2018, quando manifestou seu apoio político ao então presidente Jair Bolsonaro, depois dizer que isso foi editado para beneficiar o Bolsonaro, quando todo mundo viu que você estava realmente engajado em derrotar o PT. Aí depois volta, não é, atrás, recua, passa a apoiar o PT. Está aí o Felipe Neto, um grande exemplo de uma pessoa que fez a mesma coisa, quer dizer, criticava o Lula, chamava o Lula de ladrão, de corrupto, de vagabundo, assim, exagerando inclusive nos ataques, partindo até para uma questão pessoal e de repente se volta para apoiar o Lula. Bom, outros artistas não fizeram o que você fez, não é? Ficaram lá no PT o tempo todo, eu acho até que foi um pouco exagerado da sua parte, já que em outros momentos o EIPM estava sempre acima dessa política mesquinha que nós vivenciamos hoje no Brasil. Mas é realmente mesquinho, de parte a parte, com o movimento político no Brasil. Porque hoje as pessoas praticamente estão dividindo o país entre lulistas e bolsovanistas. Só que na parte do PT existe uma coisa muito grave que aconteceu no Brasil, que foi o desfalque, o roubo de dinheiro público, no notante de 100 bilhões de reais, que provocou a falência da economia brasileira. Porque nós brasileiros temos a memória curta. Ali foram 12,7 milhões de pessoas desempregadas, lá, todo provocado pela política econômica do PT e está tudo de volta agora. Nós já temos 8,8 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho no Brasil hoje por conta do PT. E é lamentável dizer isso, é triste dizer isso, é revoltante dizer isso. O que as pessoas estão revoltadas é com esse modelo de cantor lacrador, de cantor que não pensa no povo, de cantor que só pensa no próprio umbigo. E encher as porras de dinheiro da Lei Buanê para fazer show que não dá ninguém. Aí quando eles vão fazer o show que não consegue captar o dinheiro, agora ele vai lá chorar para o Lula, né? Chora, neném, para o Lula e pede a ajuda do Lula, porque o show que ele tentou fazer, aliás, os shows que ele está tentando fazer, não estão resultando em nada. As pessoas não estão comparecendo, os ingressos não estão vendendo. E aí ele chora, indignado, pode-se dizer, inclusive, desesperado. Vai ter que recorrer ao papai Lula mesmo. Vai ter, olha Lula, eu apoio em você, preciso que você me dê ajuda, porque o povo se rebelou contra mim por causa desse apoio. Ele fez, inclusive, aquele L ridículo, que alguns dizem que é de ladrão, né? Ele fez lá o L na campanha de 2022, porque, segundo ele, o mundo precisa de poetas, precisa de pessoas românticas. O Lula é muito poeta, né? O Lula é muito romântico, precisa de pessoas sensatas, equilibradas, pessoas que estão realmente aptas a transformar o Brasil num país melhor. Imagine você se a gente aqui no Brasil dependesse do Lula e do PT para sermos um país melhor. Olha aí o absurdo que nós estamos vendo agora, testemunhando agora, nas falas do Bokiroto presidencial contra o Estado de Israel e a favor de um Estado terrorista, de um grupo terrorista, como é o grupo do Hamas, que faz aí, às vezes, de defensor da Palestina, mas que já desagrada os próprios palestinos. Suas ideias só estão realmente colocando o Brasil cada vez mais distante da normalidade democrática. E aí vem o Paulo Ricardo, chororoso, sofrido, é porque eu realmente apoiei, mas eu não mereço isso, porque minha música é uma música poética, é uma música romântica, eu estou falando para o coração. Não, você não está falando para o coração, você está falando para a política, você assumiu o lado político. Quem assume o lado político tem que arcar com as consequências disso. E não, não é perseguição nenhuma, é um direito que as pessoas têm de querer ou não querer assistir o show do Paulo Ricardo.